Música Meu nome é Dilamar, estou na direção do Museu Antropológico na gestão 2014-2018. O Plano Especial de Ocupação resulta de um trabalho coletivo realizado pelo Corpo Técnico do Museu Antropológico, juntamente com o Centro de Gestão do Espaço Físico da Universidade Federal de Goiás. O trabalho tem como objetivo qualificar o órgão para as suas ações nas próximas décadas, no campo da pesquisa, do ensino, da extensão e, principalmente, nas ações educacionais voltadas para o visitante. É uma projetiva que visa qualificar os espaços técnicos, de modo a tornar o museu um espaço mais atrativo, mais agradável, com mais acessibilidade e qualificação. Meu nome é Adriano Francisco dos Reis, sou um dos arquitetos do Centro de Gestão do Espaço Físico, que participou da elaboração do Plano Especial de Ocupação aqui do museu, que foi elaborado seguindo duas premissas. A possibilidade de ser implantado em fases, em etapas distintas, e também para dar destaque ao edifício na recuperação da imagem da Universidade Federal de Goiás aqui na Praça Universitária. E, enfim, dar destaque à instituição nesse espaço tão importante, que é a própria Praça Universitária, dentro da nossa cidade. O que a gente pode dizer é que, na primeira fase, a gente deve separar alguns usos por pavimentos, deixando os pavimentos mais próximos ao solo para as pessoas, para o público ter acesso às exposições, os pavimentos intermediários às áreas técnicas e o pavimento superior à administração do órgão. Já numa segunda etapa, a gente prevê a devolução de algumas instalações já muito antigas, que estão anexas ao edifício, esse edifício tão bonito e marcante aqui na Praça Universitária, para dar lugar a um espaço bem mais adequado às exposições, tanto temporárias quanto à exposição permanente, porque esses espaços necessitam de uma caracterização física bastante particular, que não pode ser dada de forma satisfatória nas instalações existentes. O que a gente pode dizer a respeito desse plano é que a gente buscou colocar um elemento plástico muito importante na fachada desse prédio, que é datado aí do final da década de 1950, que é a colocação dos paraçóis com cores que remetem à cerâmica Carajá, dando então uma identidade, um edifício de bastante destaque dentro da paisagem urbana.